Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista e eu sou corretora de imóveis em Orlando. E hoje eu vou apresentar para vocês uma opção diferente que a gente nunca mostrou no canal antes. É o chamado Villas, ou seja, é uma casa geminada que térrea. Então nós temos um duplex, duas casas dividindo uma das paredes. É uma opção barata, é uma opção muito eficaz e nós vamos conhecer nesse vídeo essa oportunidade. Vamos lá? Você chegou aqui, isso aqui é a fachada da casa. Desse lado aqui, você vem para essa entradinha e vai ali, nesse lado, nessa casa. Agora, a casa que a gente vai conhecer, que é a modelo, é a desse lado aqui. Vocês perceberam? Garagem, para cada uma tem a sua garagem, cada uma tem a sua entrada, mas eles têm essa parede em comum. Então é como se fosse duas casas em um terreno. É uma casa geminada, não é igual a Town House, porque a Town House tem cinco casas. E toda a Town House, a gente vê, ela é dois andares. Essa aqui é um andar e são duas casas no terreno. Então vamos conhecer. Chegamos aqui, eu fiquei apaixonada, porque a gente tem essa entradinha, esse hall aqui. E aí, em seguida, a gente tem um escritório, um office. É o chamado DEM. Claro que você pode fazer outra coisa se você não quiser fazer escritório, né? Você pode fazer um playroom, você pode fazer qualquer outra coisa que você quiser. Até mesmo uma salinha de televisão. Mas nessa onda de home office, todo mundo está fazendo o quê? E escritório. Eu achei que ficou lindo, aconchegante e o tamanho necessário. Dá uma olhadinha nessa casa, gente. É incrível. Quando você chega, dá uma olhadinha, você tem tudo que você precisa numa casa. Cozinha, sala de jantar, sala de TV, tudo juntinho, né? Nesse open floor. Então é uma casa compacta. É, são 1.600 square feet aqui. Dá na faixa de 140 metros quadrados. Ou seja, é compacto, mas tem tudo que você precisa. Nesse Vilas aqui que a gente está, nesse duplex, são dois quartos, dois banheiros, garagem para dois carros. Garage para o quê? Dois carros. Então vamos conhecer aqui direitinho. Esse aqui cozinha, você tem tudo que você precisa. Vem fogão, micro-ondas, vem máquina de lavar. Não tem incluso geladeira e máquina de lavar e secar roupa. Como sempre, isso aí no residencial é o comum, não está incluso. E aí, antes de começar a andar nos quartos, eu vou mostrar para você como que é aqui esse ladinho. Essa porta aqui é a da garagem, né? Que nós já falamos, garagem para dois carros aqui coberto. Cabe também dois carros lá no driveway. Então se você entra aqui, olha que bonitinho. Colocar aqui um espelhinho, coisa aí para você colocar bolsa. Agora, deixa eu ver aqui, armário. Essa construtora, gente, eles amam armário. Tem armário em tudo quanto é lugar. Eu acho ótimo, porque acho que aproveita o espaço. Aqui, ó, nós temos lavanderia, máquina de lavar e secar. Então é um espaço bom, né? Então eu achei que eles realmente aproveitam demais. Mais um armário aqui. No caso, essa é a dispensa. É verdade, aqui, no caso, já é do lado da cozinha, aqui seria geladeira, ó. Né? Então geladeira aqui, faz de conta que eu sou uma geladeira. Então aqui dispensa. E aí, como vocês já viram aqui que nós já falamos, cozinha. Acabamentos vai depender do pacote escolhido. Aqui, nós já temos, ó, dá uma olhada comigo. O primeiro quarto com banheiro. É suíte? Não, não é suíte. É do lado. Porque esse banheiro também, quem está ali na sala usa. Então, temos um banheiro completo aqui. Muito bom, tamanho necessário para casa. Com banheira, né? É, com banheira. Temos aqui um storage, que é para guardar roupa de cama, toalha, desse quarto e desse banheiro. Então fica tudo organizadinho. E aí, nós temos o primeiro quarto. Lembrando que o Villas aqui são dois quartos, dois banheiros, ó. Closet. Um closet com... Deixa eu ver se tem luz aqui. Não tem. Cadê a luz do closet, gente? Não, acho que esse não tem. Não tem. Não tem luz. Porque é pequeno, né? Uhum. Mas, ó, um tamanho bom de quarto. Se é um casal com um filho, gente, é o tamanho perfeito. É o tamanho ideal de casa. Não precisa mais que isso. É um tamanho muito bom. Vamos continuar aqui. A gente tem uma sala de jantar. Que aqui fizeram para seis. Daria até oito, mas seis lugares. Achei que está lindo. Achei que está essencial. Está tudo bem aconchegante. E, em seguida, nós temos aqui sala de TV num tamanho muito bom também, gente. Olha, dá para pôr até mais poltronas. Daria para pôr duas poltronas de cá, duas poltronas dali. Ou seja, uma sala de TV muito boa. Antes de eu mostrar ali de fora, vamos mostrar a suíte master para vocês. Então, olha, um tamanho bom. Muita luminosidade. Um tamanho essencial de suíte. Não precisa mais que isso. Eu fiquei apaixonada por essa planta. Eu entrei aqui e falei, eu vou comprar de investimento, porque eu amei. Eu adorei a região, que é Suncloud. A gente está no Suncrist. Esse condomínio é 10 minutos de Lequinona. Em outros vídeos, a gente mostrou para vocês o Harmony West, que fica uns 20 minutos de Lequinona. Então, esse aqui está mais próximo. Quanto mais próximo de Lequinona, mais caro. Essa casa, esse Villas, está saindo 395 mil. Eu acho um investimento incrível, porque você vai alugar bastante esse tipo de imóvel. Porque você não pode comprar um imóvel muito caro para aluguel. E detalhe, quem está trabalhando em Lequinona, que é o Medical City, então, estudantes de medicina, médicos... Enfermeiros, né? Enfermeiros, vão amar um imóvel desse para morar. Não, e novinho. É prático. É, não, eu achei fenomenal. Olha, gente, temos aqui um closet, walking closet, que é super importante. Entra lá, para a gente ter noção do tamanho. Vou entrar, ó. Tamanho bom. Muito bom de walking closet. Deixa eu ver o outro lado. Outro walking closet, ó. Eu só mentira. Eu falei? Essa construtora... Eles têm muito closet, né? Muito armário. Onde a gente abre, tem armário. A Glace hoje está discutindo que o cara gosta de armário. Eu também gosto. Gosta e gosta muito. Ó, banheiro daqui também, um tamanho bom, né? Duas pias. E o shower, né? Que é o chuveiro. Ó, não é banheira, né? Esse é banheira no outro. Esse aqui é chuveiro. E o toalete privado. Tamanho bom também. Então, muito, muito bom. Gente, eu fiquei apaixonada na planta. E a gente vai conversar alguns detalhes desse condomínio com vocês. Mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês o quintalzinho que tem aqui no Vilas. Então, vamos verificar aqui primeiro. Quintalzinho? Eu queria um quintalzinho desse. Ó, uma lanai que a gente chama aqui varanda coberta. Tá uma bagunça isso aqui. Ó, vou te falar. Eu tô nervosa. Melhor do que muita casa individual, hein, esse lanai. É verdade. Lá no Airman West, não tinha varanda coberta, você lembra? Tava incomodando aquilo. Mas eles podem fazer depois. Essa aqui, varanda coberta. Então, ó. Tem um quintalzinho e aqui também ainda é da pessoa. Isso aqui ainda é da pessoa. A gente vai ter o quintal provavelmente aqui, ó. Não é um quintal grande, não. Mas isso é o lote também, né? Mas isso é. Esse lote aqui tem essa vista do lago. Não são todos, né, gente? Depende do lote que a pessoa pegar. Claro que quem pegar lote pro lago é beneficiado. Claro que é, gente. Aqui nos Estados Unidos, a vista pro lago tem muito valor. As pessoas gostam muito de ter a vista pro lago. Então, os lotes pro lago são mais caros. Vamos voltar ali que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse condomínio. É a primeira vez que eu vim aqui e eu fiquei apaixonada porque é uma oportunidade pra uma família pequena. É uma oportunidade pra um investidor. Porque assim, quando a gente vai falar de investimento, a gente não quer uma casa de 800 mil pra comprar, pra alugar. Por quê? Porque uma pessoa que pode pagar 5 mil dólares de aluguel, ela também pode comprar. Entendeu? Então, você tem que ver se você quer investir, tem que ser imóveis mais baratos ali. 400 mil, entendeu? 450. Por quê? Porque esse tipo de imóvel que a gente vai alugar por 2.500 dólares, por 3.000 dólares, 3.500 dólares, é o que a pessoa ainda pode pagar. Mais que isso, a pessoa já consegue comprar. Então, a gente tem que ser inteligente. Tem que fazer a conta certa. E aqui é muito legal porque não tem CDD. CDD é uma taxa de desenvolvimento que muitos condomínios em Lake Nona, em St. Cloud, em Devonport, tem. Nesse condomínio aqui, não tem. Em Harmony West, tem. Então, eu tenho que falar a verdade. Quando você vê que o condomínio não tem CDD, é melhor pro bolso do investidor. Aqui, o condomínio mensal é 80 dólares por mês, é uma vantagem. Aqui não tem Clubhouse. Então, se você queria ter uma piscina no condomínio, aqui não tem. Mas, gente, a gente lembra que, assim, a Orlando é cheia de parques, parques aquáticos. Então, se você é investidor, você tem que olhar o quê? O que é melhor pro seu bolso. Aqui é muito legal. Por quê? Adway é barato, 80 dólares por mês. Não tem CDD. Você já economiza aí uns 100 dólares por mês também, o que é muito bom. O que mais que temos aqui? Escolas top rated. Nós estamos pertinho de Lequinona. Escolas boas. E a região tá só crescendo. Então, a gente sabe que vão ser construídas novas escolas, que são escolas boas. Que isso atrai o quê? Pessoas pra alugar a casa. Eu gostei muito. Me apaixonei. Acho que é uma ótima oportunidade. E se você quer morar ou investir em SunCloud, a hora é agora, enquanto ainda está com preço acessível. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A sua inscrição é essencial pra que a gente possa continuar crescendo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.